4 milhões e 500 mil reais de recursos municipal e estadual foram destinados à obra. Para este empresário, a estrada com extensão de 3,5 km já precisa de reparos em vários trechos. Ficou ótimo a cachoeirinha em vista que era, né? Para a gente foi ótimo, foi muito bom, só que o perigo veio junto. Então a gente faz a reclamação agora do espaço que não tem de acostamento e o acostamento meio-fio muito estreito, as curvas sem visibilidade e sem placas de sinalização e sem os quebra-molas. Os quebra-molas é importante para a gente, né? E aí ameniza um pouco a velocidade dos transportes que passam aqui. A estrada da cachoeirinha foi construída para desafogar o trânsito da área central. O trecho é a principal ligação entre as zonas leste e sul. Mas há pouco mais de quatro meses da inauguração da estrada, o asfalto já precisa de muitos reparos. Quero saber a responsabilidade da empresa, que ela vai ter que recuperar. E é um pecado uma estrada tão importante igual a essa, uma ligação da zona leste com a zona sul. Tirou muito trânsito dentro da cidade, rodovia muito importante para Poços de Caldas. De acordo com moradores, a estrada estreita e a falta do acostamento deixam o local ainda mais perigoso. Desde quando estavam fazendo, já ficou defeitoso. A entrada lá no começo, na Filadélfia, já ficou aparecendo terra no asfalto. Eu vi a máquina agarrou a dar defeito, que elas já tinham que ter tirado aquele pedaço e feito de novo. E eles não fizeram, largaram daquele jeito. Já está cheio de buraco lá. E eles fizeram de um jeito que agora ficou difícil para caminhão que chega para entrar com bebida, para sair. E se tornou a entrada muito perigosa. Este motorista teve dificuldades para entrar no estabelecimento do outro lado da pista. Falta com os reparos e falta de acostamento, né? Acostamento, que tem que ter o acostamento pessoal. Parar e fazer a travessia, né? Para o vereador, a alta velocidade de alguns motoristas deve ser combatida com a instalação de radares no local. Acho que tem que colocar radares. É importante. A prefeitura vai arrecadar dinheiro, educar os motoristas. E esses dias revetidos por trânsito mesmo, para recuperar as vias públicas. E aí E aí E aí Obrigado.